Música Com o objetivo de estreitar os laços entre a população e o poder legislativo, a Câmara Municipal de Campo Grande promoveu a primeira edição da sessão comunitária deste ano. O evento ocorreu na quarta-feira, 25 de maio, na Escola Municipal Professor Licurgo de Oliveira Bastos, na Vila Nasser, e contou com a participação da população da região. Para a comunidade saber o papel do vereador, que é assistir uma sessão mesmo sendo comunitária, para ver os vereadores, o vereador tem que estar sempre próximo da população e aproximar o poder legislativo da sociedade, essa é a nossa intenção, de deixar quanto mais próximo a Câmara do Povo, mais resultado positivo terá o legislativo. A experiência é única, porque muitas pessoas da comunidade nunca tiveram acesso aos vereadores e principalmente a uma sessão, então é importante que a sessão venha à comunidade, para que a comunidade conheça, que a comunidade saiba reivindicar os seus direitos e a escola é o melhor local para isso. Diferente da sessão ordinária em que os parlamentares apresentam e votam projetos para Campo Grande, a sessão comunitária tem como objetivo levantar as propostas e ideias de melhorias dos moradores. A iniciativa ficou paralisada durante a pandemia, mas foi retomada em dezembro de 2021, quando os vereadores foram até o bairro Moreninhas. E agora foi a vez dos moradores da Vila Nasser apontarem as reais necessidades da região. Hoje a Câmara não fica só mais lá dentro do espaço designado para as sessões, mas ela está nos bairros, percorrendo os bairros e ouvindo a população. Isso é de suma importância, é onde a população vai colocar os seus anseios, as suas necessidades. Os bairros precisam de benfeitorias, é asfalto, é patrulhamento, é o tampa-buraco, é a troca de uma lâmpada LED, é um CINF, uma escola, é a melhoria nos postos de saúde. Então, com certeza a população vai estar reivindicando para os vereadores. Para nós isso aqui é muito importante. Ele está vindo para a comunidade para poder estar participando e estar podendo ver realmente os problemas que temos na nossa comunidade, na nossa associação, nos nossos bairros aqui. Então, dá oportunidade para nós, lideranças, estar levando os nossos problemas aqui e ele estar presente aqui para ouvir, não só de um, como de todos.